A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos vivos com o Edieta Gomes no nosso show de MMA e parabéns pela sua ganha Parabéns pela vitória, fale em português Obrigado Alex, quer falar? Obrigado e foi muito importante o Invicta é um evento muito importante tem a promotora Jeanette que sempre tem três lutas aqui na América ela acreditou em mim, em North Carolina sempre me colocando pra lutar aí vim aqui, pedi uma luta pra ela ela me deu, Jeanette do Invicta eu tenho que agradecer porque eu não tinha oportunidade de lutar aqui, estava treinando há muito tempo Muito bom Ela está muito feliz por estar aqui no Invicta quer agradecer a Jeanette por acreditar em ela ela lhe deu três lutas dois no Invicta, ela está 2x0 agora no Invicta, ela está muito feliz por estar aqui e ela quer esse título então você está pronta para o título você está pronta pelo título? está pronta pelo título estou pronta pelo título e quero ele e eu vou pegar o título do Invicta eu quero o título do Invicta e vou buscar, vai ser uma guerra mas eu vou buscar é uma guerra, mas vai ser ela o título é ela, é uma guerra, mas ela vai sair ok pessoal, muito obrigado 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 pessoal obrigado pessoal